Agora, vem o Paulinho Campo, ó Você vai acompanhando aí, nosso amigo Sérgio também Já passando as informações pra todos vocês Curte, compartilha, clica aí, Sérgio Você deve estar acompanhado aí em alguma cena Você que tá de casa assistindo a gente Um caminhão aí muito conhecido de todos aí Que é o Volvo O Volvo do Médio Macarrão Aquele Volvo branco, azul, claro e azul escuro Volvo que todo mundo lembra que teve uma cena icônica A gente pegou fogo aqui no autódromo de Interlados Inclusive, esse caminhão foi totalmente restaurado Pra voltar pra Fórmula Truck Extremamente raiz, tem o tambor